Anda, sobe nessa escarda, minha nossa! Ok, foi. Ah! Ei! Vem! Depois de todo aquele esforço, conseguimos despistar aquele cara maluco e pegar as nossas coisas. É, pode apostar que sim! Vamos dar só uma checada agora, pra ter certeza que temos tudo. Amém, hein? Ah, tirei do meu bolso vários galhos e gravetos e um tronco de árvore. Parece que nós temos tudo, e era hora de construir a nossa jangada. Ih! Isso é tão Estados Unidos... Ah! Crianças que estão se juntando para construir uma jangada num esconderijo secreto. Eu não vou falar nada mais. Sente fixo de colocar todos os troncos bem juntinhos e fortes. Pode deixar. O Jibana tá se esforçando muito, como dá pra ver. Continuem com o bom trabalho, vocês dois. Ah, Jibana, você podia dar uma mãozinha aqui, sabe? Até o Whisper parece que tá ajudando, eu não sei mais. Estamos quase lá. Eu já consigo sentir a corrente do Rhinos, meus cabelos. É, é, não sei... Ah! Jibana ainda está ajudando muito. Ah! Vocês se importariam se eu pegasse uma dessas frutas? Ah! Ei, Jibana, não! Isso não é pra mais tarde. A não ser que você queira voltar pra floresta pra pegar mais. Não, deixa pra lá. Eu vou esperar. Ok, agora tudo que estamos que fazer é subir a vela. Ei! Foi! É isso? Essa é a nossa mega jangada. Não tá mal. Só não parece que foram todos os trocos que nós pegamos na floresta. Eu só lembro de ter pego um, mas tudo bem. Então, o que estamos esperando? Vamos subir nela! É hora de começar a nossa aventura! Não temos um destino. Essa é a questão. Pra onde nós vamos, eu não sei. Só vamos subir num troço que nós acabamos de construir e vamos sair por aí em um rio perigoso. Eu não recomendo vocês fazerem isso em casa, pessoal. Por favor. Não é que tenha no Brasil muito... Ah, eu posso construir ela aqui. Eu posso dar upgrades. Que legal! Eu nunca vou fazer isso na vida, mas... Eu gostei da ideia. É tipo, isso é mais pra expandir o late game do jogo e colocar mais coisa e mais coisa. E o Kaiwatch 3 é muito completo. Tem muita coisa. Embora o combate não seja lá grandes coisas. Mas ainda assim, tem muita coisa nesse jogo e quanto mais a gente joga, mais coisas vão ser adicionadas. Enfim. Ah, eu não faço ideia de como que eu movimento nisso. É só usar o L e o R. Oh, shit! Neide, cuidado! Eu acho que eu não quero cair nessa correnteza. Não, 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 não. Ahn... Ok. Tá bom. Por enquanto, eu tô pegando o jeito. Não parece ser muito difícil. Não é pra ser difícil. É pra ser um jogo de criança, Deus. Se fosse difícil, eu deveria estar minimamente preocupado agora comigo, mas... Ok. Parece que temos uma barra de progresso ali também. Vou tentar pegar essas correntezas pra ir mais rápido. Eu não sei se tem muito problema nisso. Eu posso atacar com o Dibana também, então... Oh, shit! Não! Ah! Eu consigo atacar o troco? Ok, eu consigo. Tudo bem. É bem intuitivo. Vamos lá, Dibana, ataca de novo esse troco. Isso! Ele tem um range relativamente alto. Meu Deus, tem um jacaré ali. Corre disso, Neide. Meu Deus! Não é um crocodilo? Eu não sei. Eu não sou especialista em biologia marinha. Ahn... Muito menos em biologia. Qualquer tipo de biologia. Mas, enfim... Dibana, ataca ele! Oh, shit! Não! Ai, ele deu um dano na nossa jangada. Eu não tive o range suficiente pro Dibana. Eu ataquei muito cedo. Tudo bem. Vamos tentar focar um pouco mais nisso. Ahn... Mais uma vez, Dibana. Quebra isso! Ahn... Eu tô subestimando o range do Dibana. Aliás, superestimando. E agora as coisas estão ficando mais turbulentas. Minha nossa! Aqui, Neide. Cuidado. Oh! Oh, que legal! Eu achei que ia ser penalizado por bater numa pedra, mas não. Foi muito maneiro. Droga! Eu não tô conseguindo acertar ele de jeito nenhum. Mas eu já tô chegando no objetivo. Falta por... Aqui, eu finalmente consegui bater em um jacaré ou crocodilo. Seja lá o que que é isso. Eu finalmente consegui bater em um e... Eu consegui um boost agora. Um buff de um yokai. Eu não sei. Parece que foi o caso, mas nós terminamos. Finalmente. Agora é isso que eu chamo de se divertir. O meu coração tá batendo tão rápido. Mas... Isso tá certo. Isso foi muito divertido. E toda essa aventura deixou o meu estômago completamente vazio. É hora de comermos. É disso que eu tô falhando. Finalmente, Vanna. Toma, vamos comer. Ei, eu posso ter um pedaço. Vamos nessa, galera. É hora de comer. Ei! Alguém está me ouvindo? Isso tá tão azedo. Aqui, Whisper. Pode ficar com a minha parte. Eu não quero mais isso. Mas... Esse é o gosto de aventura. Buck, você é muito otimista. Bem, eu acho que esse é um jeito de colocar as coisas. Tá vendo, Nate? Agora você tá finalmente entendendo. Esse é o gosto de aventura. Do nada, eu consegui gostar um pouco mais disso. Então significa que eu posso comer um pedaço. Se eu me lembro bem, você disse que você não queria mais nada. Eu não disse que eu não queria nada. Eu disse que eu não queria isso. Ok. A hora de comer acabou. Vamos voltar pra casa. Tudo bem. Espera um minuto aí. Ah, Whisper. Ok. Era de voltar pra base secreta. Mas antes, eu quero ver o que tem aqui. Porque, com certeza, tem um easter egg. Que eu sabia. Talvez não um easter egg, mas é alguma coisa. E tem um yokai aqui. O pera... É uma desmeralda? Holy shit, cara. Que sorte. É um yokai japonês. Digo... Não é um yokai muito poderoso. Não é nada demais. Eu não quero ter ela na minha equipe. Nem nada mais. É sempre bom ter um yokai japonês no Medellion. Eu gostaria de ter ele. Já faz falta pro Nate conhecer yokai japoneses por aí. Só ter o Jibane e o Whisper. E talvez alguns outros yokaizinhos. Não é o bastante pra mim. Eu quero realmente ter logo todos os yokais japoneses com o Nate. E, por falar nisso, é um pouco irônico como... Meu Deus, são três esmeraldas. É um pouco irônico como o Sauri Bacon se tornou um dos yokais mais importantes da nossa equipe. Junto com o Lionel e o Shield Bunny, um yokai que é um bacon. Não canônico se tornou muito poderoso e um dos mais fortes da equipe do Nate. De novo, ele não vai ficar com a gente por muito mais tempo. Eu sei. Eu tô falando isso já há muitos episódios atrás. Mas faltam poucos episódios até a gente conseguir melhorar a nossa equipe de fato. E agora, falando do diabo, é hora de usar o Sauri Bacon, o Morning Frazzle. Pra esquentar as coisas aqui e talvez derrotar aquela desmeralda. Eu tenho certeza que vai, porque ele tá muito forte. Mas ainda assim... Eu já tô... Não, ele não matou ela. Caramba. Mas ainda assim, é um pouco preocupante. Um pouco chato termos yokaiz rank D e C na nossa equipe. Com a sessão do Jibane, mas... É um pouco chato termos esse tipo de yokaiz aqui na nossa equipe. Se eles não tiverem nenhum buff ou talento especial. Ou soltamente muito poderoso pra equipes. Não é um yokai muito útil, sabe? Rank D... É... Rank C... Eu quero muito melhorar isso logo quando der. Ainda não dá, mas vocês vão ver. Já, já vai dar. E conseguimos o troféu, então isso realmente era um tipo de easter egg. Que legal. Bom, sem mais delongas, vamos voltar pra casa agora. É... Isso foi demais, Buck. Um pouco perigoso, mas demais. É... E eu quero me aventurar com você de novo, muito em breve. Pode apostar que sim. Mas a nossa próxima aventura tem que ter algum tipo de objetivo, sabe? Tipo, encontrar um tesouro ou procurar por alguma criatura lendária. Bom, nós encontramos a Esmeralda. Ela não é uma tolentária, mas... Foi um easter egg, eu acho. Ganhamos o troféu. Ou até visitar um local misterioso. Mas não tem nenhum desses locais por aqui, não tem? Bem, ahm... Não que eu saiba, mas... Ah, bem. Então, se você encontrar alguma coisa, me avise na hora. Ahm... Eureka! Parece que nós encontramos um fenômeno misterioso. E a fonte é bem óbvia. E é a Fancy Death que a Hayley conseguiu pra gente, certo? Um novo capítulo da Fancy Death acaba de ser lançado. E esse aqui diz... Ahaha! Uma coisa especial chamada artefatos. Fica em alguma ruína por aqui. Artefatos? Misteriosos objetos criados por uma civilização anciã. Com uma tecnologia... Fora da nossa imaginação. Ela é essencial para tesouros. Ah, tesouros? Mas... Não tem nenhuma ruína como essa por aqui, então... Esse artigo não parece ser muito recente. Muito recente? Olhe de novo, Nate. Aqui está escrito o nome dessa cidade no artigo. Ah, é sério? De acordo com esse artigo, algumas ruínas foram descobertas próximas a essa cidade. Especialmente em uma ilha pequena, em algum lugar aqui em Santo Penisburg, bem próximo ao rio. E os artefatos foram encontrados ali. Em algum lugar próximo ao rio? Mas tem rio em todo lado daqui. Onde exatamente a isso se refere? Eu sei lá. Ah, infelizmente aqui não diz exatamente onde é, mas... Ah, bem... É melhor nós contarmos ao Buck de qualquer jeito. Ok, então parece que nós já temos a nossa próxima aventura, Buck. Se eu puder, eu farei isso agora mesmo, porque eu quero andar de novo na jangada, Buck. Hey, Buck! Hey, Buck! Está pronto para mais uma aventura? Ah, você encontrou alguma coisa? Porque eu adoraria entrar em outra aventura contigo, Nate. Então, que tal nós irmos atrás de artefatos em alguma ruína aqui por perto desse rio? Ruína? Artefato? Tesouro? Agora sim, isso parece uma aventura perfeita para a nossa jangada. O que estamos esperando? Vamos logo. Eu não sei, eu não lembro, mas eu sou só para Let's Sit Sail, é... Abrir a jangada? Não, eu não me lembro. Droga, é um termo muito específico em português, mas tudo bem. Vamos lá, de novo para a jangada. Eu vou ter que dar de novo... É, parece que não vai cortar. Vamos só começar isso logo de uma vez. Eu realmente não vejo necessidade de melhorar a jangada. Isso é só um minigame do jogo que vai acabar virtualmente. Ah, eu estou muito ansioso para descer a churra e mais alguns crocodilos. Ou jacaré, seja lá o que for. Ok. Parece que vai ser mais um pouco do mesmo. Se for mais um pouco do mesmo, eu vou simplesmente cortar. Glum Bell Forest Course. Parece que tem dois acampamentos por aqui. Ahn... São só acampamentos normais ou é o nosso objetivo lá embaixo? Eu não sei. Aparentemente pode ser algum tipo de minigame. Eu vou tentar parar em algum deles por aí, mas... Se for mais um pouco do mesmo, eu vou simplesmente cortar, pessoal. Se me derem licença, esse episódio vai ficar longo demais com jangadas. E eu acho que vocês não querem isso, mas o de banda está descendo a surra em alguns crocodilos. Ahn... Pera, não. Não é aqui, ó. Aumento bem ali do lado. Ok, eu já volto. Yeah, we did it, Nate. Uh. Nate, olha só para essas ruínas. Era um delas que você estava falando? Uau. Eu acho que o Whisper estava certo. Está vendo, Nate? Eu disse que você deveria me ouvir mais vezes. Eu aposto que tem algum artefato por aqui. É, eu também não duvido nada, Buck. Eu espero que sim. Vem, vamos procurar. Será mais rápido se nos dividirmos. Eu vou procurar por ali enquanto você cobre essa área. Pode deixar. Deixa comigo. Se você encontrar alguma coisa, apenas grita e eu vou vir correndo. Tá bem. Tá legal. Vamos investigar. Ahn... Não é como se tivesse uma seta apontando exatamente para onde a gente tem que ir, mas... Pera, tem três setas, na verdade. E o Buck está bem ali. A gente tem que seguir ele. A gente só vai seguir o Buck. Não, pera. Tem uma coisa aqui. Ei, tem uma coisa aqui. Uh. Ok. Tá, então eu não estou seguindo o Buck necessariamente. Talvez. Não sei. Mas... Conseguimos um artefato. Maravilha. Um de três. Vamos continuar com isso. O Buck está por aqui. Não. Parece que ele realmente deu no pé. Então... Oh, tem uma caixa ali. Niente. O que você acha que é isso? É outro artefato de Banya. Oh, será que isso é um artefato ancião daquela Facedad? É claro que sim. Eu não vou perder meu tempo lendo esse diálogo, porque é basicamente uma repetição. Um atrás do outro. E um by little angel. Eu adoro esses livros. São muito, muito bons nesse jogo. By little angel. É. Nem tanto. Mas... Aqueles de Soulmates... Nossa, cara. Eu estou guardando tanto para eles. Vocês não fazem ideia de quão forte vai ficar a nossa equipe no futuro. Eu espero que valha a pena, porque... Esse jogo até agora tem sido bem desafiador. E, Nath, o que é isso que você achou? É outro artefato. Parece que é uma pedra brilhante, mas no formato esquisito. Oh, minha nossa. É mais um acessório ancião. É tipo um chaveiro ancião. É tão brilhante como um chaveiro feito de pedras brilhantes e coloridas. Ah, você está zoando isso ou... Eu não estou zoando nada, Dibanya. Eu não zoaria um artefato brilhante. Ah, eu concordo com o Dibanya. Você parece que está zoando isso. Ok. Parece que encontramos todas as coisas. Ah, não é incrível esses artefatos. Ei, Nath, você achou... Aham, eu achei. Nós já tínhamos o Buck e vem aqui correndo. Ok. Pera, o Buck também achou alguma coisa. Então, isso está mudando tudo? Eu deveria estar chamando o Buck, mas é agora que ele está nos chamando. Ah... Uou! What the fuck, Buck? Ah... O que é isso? Ah... O que é isso? Não há dúvidas de que é algum tipo de mecanismo florescente dos anciões. Ah... Isso é incrível. São todos esses artefatos. Oh, quem está aí? Oh, pera. Ei, esse é o Yokai com a toca aqui. A toca não. É... Esse capuz aí que nos deu o Dream... O Yokai Watch Dream. Ah, o que fazem num lugar como esse? Ah... Nós só viemos aqui pelo rio com a nossa jangada. Enfim, ah... Obrigado por nos ajudar lá naquela floresta antes. Nós estaríamos em apuros se não fosse por você tacar aquela coisa de Dream, sei lá o quê. Mas quem é você, afinal? Você não conhece o Steve Jobs, Buck? Hum... Eu suponho que eu possa contar pra vocês agora. Como você provou, conseguiram usar o Yokai Watch Dream? Muito bem. Contemple. Ai, meu Deus! Fui eu quem desenvolvi o Yokai Watch Dream. Ai, meu Deus! É o Steve Jobs! Será que é ele mesmo? Sim, eu sou o CEO da Yopo Inc. Steve Jobs. Yopo! Senhoras e senhores, conheçam o gene por trás da Apple. Ou da Yopo. Também conhecido como o criador do Yokai Watch. Ah, de fato. Eu fui banido, então... Eu não... Então eu vim aqui para continuar minhas construções, minhas criações. E eu criei esse laboratório para poder dar o resultado ao Yokai Watch Dream. Então, todos esses artefatos fazem parte do modelo do Yokai Watch Dream? Exatamente. São protótipos que fizeram parte do modelo do Yokai Watch Dream. O quê? Então, tudo que encontramos não é ancião? Eu sempre soube disso. Na verdade, eu sempre soube que era tecnologia moderna. Ah, claro. Ai, meu Deus. E mais uma vez... Mystery Sound! Isso já tá se tornando um pouquinho repetitivo Mas... Conseguimos finalizar mais um capítulo com o Nate Finalmente Assim eu espero E o pomos com Com o saúdo e bacon E eu creio que não vai ficar com a gente por muito mais tempo Mas ainda assim Finalmente terminamos o capítulo 4 com o Nate Eu sempre não esqueço o capítulo que estamos Mas eu acho que a gente terminou o capítulo 4 Agora estamos indo para o 5 A gente vai descobrir isso já já, mas enfim Então, no final Esses artefatos aqui, nós Não encontramos eles de fato Parece que o cara Cabeça de tubarão aí Já tava pesquisando por eles, certo? E ele já estava pesquisando Sobre eles Pesquisando? Pelo que? Por tesouros? Não exatamente Mas você já deve ter ouvido rumor sobre um meteorito que caiu aqui por perto, não é? Oh, pera Se eu ouvir falar Eu vi aquilo caindo E não era um meteorito de jeito nenhum De fato Então você viu É como você disse Aquilo não era um meteorito Era na verdade um OVNI E foi para isso que eu vim aqui pesquisar Sobre o que aconteceu com aquele OVNI De onde eu vim investigar Tem muitos mistérios envolvendo ele Ah, espera Espera, então O OVNI é Real? Eu não acredito O Blander tava certo Como eu disse O OVNI realmente existe E tem muitos mistérios Que eu ainda não posso resolver Sobre ele Mas a gente talvez Juntos podemos descobrir Junto com o Blander também E a fole Né? Mas parece que Eu já estou sendo chato Pra vocês, crianças Entretanto Se for isso, então Há uma possibilidade Eu não entendi Desculpa Eu não entendi Droga Eu fio com a pêta Não Blander, have you seen the next Y-file? Indeed Do you want to know what I think? Not particularly Oh Fuck, look Well, lookie here We found us a big-o UFO Hey, you can fly, Whisper Go get it Don't be absurd Chapter 5 Unraveling a UFO mystery Looks like fun See? Looks like fun Sure, whatever Come on Let's get going